Sejam bem-vindos ao nosso canal antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo e sem perder tempo vamos para a notícia do dia Vitória Gabrieli sofreu maus tratos e até ameaça da própria família, diz B.O. Veja o caso da estudante Vitória Gabrieli Guimarães Vaz, 12 anos, encontrada morta depois de ficar 8 dias desaparecida em Arassariguama, passou a seguir uma nova linha de investigação desde domingo, segundo o advogado da família, Roberto Guastelli Ele disse que a polícia passou a suspeitar que ela possa ter sido o alvo de vingança Vitória foi enterrada no domingo, 17, pela manhã, em cerimônia acompanhada por cerca de 2 mil pessoas, segundo a guarda civil municipal, e sob forte comoção Novas imagens chegaram e a polícia já investiga outros suspeitos e outras linhas da investigação estão sendo apuradas, afirmou Guastelli ainda no domingo O advogado da família disse também que a delegada passou a ele informações do Instituto Médico Legal e AML Ela, Vitória, foi asfixiada, encontrada no chão, de bruxos, com braços e pernas amarrados, marcas nos braços e uma das meias na boca O laudo só ficará pronto em 30 dias, mas ele adiantou que está testado que o corpo estava por 7 ou 8 dias no local onde foi encontrado por um catador de latinhas e seu cachorro Ao Cruzeiro do Sul o advogado informou na segunda-feira, 18, que a mãe de Vitória, muito abalada, está em São Paulo Sem condições psicológicas, ela não acompanhou o velório e o enterro da filha, ocorridos no domingo na cidade A justiça decretou a prisão de um homem que deu versões desencontradas à polícia Hoje ele voltou para a delegacia e será pedido a prorrogação da prisão temporária, disse o advogado Um casal foi ouvido e liberado Vitória ficou desaparecida por 8 dias, até ser encontrada em um matagal no final de semana em Araçariguama A prefeitura da cidade decretou o luto oficial de 7 dias E aí, o que você achou? Deixe seu comentário Obrigado